As vendas de veículos subiram 9,8% em agosto em relação ao mesmo período do ano passado. Mas duas montadoras, a General Motors e a Fiat, anunciaram férias coletivas em suas fábricas no Brasil. A segunda-feira começou com uma notícia nada animadora. Três fábricas da Chevrolet e uma da Fiat darão férias coletivas para 10 mil trabalhadores. A produção será suspensa ou reduzida a partir deste mês. A GM não divulgou o motivo das férias, dando margem a especulações de queda de demanda por causa da crise internacional, que já está refletindo em aumento de juros e redução de prazos de financiamentos para veículos. A Fiat informou que a parada, que normalmente ocorre no fim do ano, foi dividida em duas etapas para evitar que toda a produção seja suspensa de uma vez. Em algumas linhas de produção, uma parada para ajuste pela queda das exportações e pela queda das compras desses mercados. Não tem absolutamente nenhuma relação com o mercado interno. Ele foi forte em setembro, ele cresceu em relação a gosto, ele cresceu no acumulado. Durante o encontro hoje em São Paulo, para discutir propostas de investimentos no setor da construção civil, o assunto crise econômica também esteve em pauta. Paulo Skaff, presidente da Fiesp, chegou a afirmar que o dólar acima dos dois reais é bom para o Brasil. Enfim, o dólar subia até que não é tão negativo, porque nós pedimos tanto para que houvesse uma menor sobrevalorização do real, e agora eu vejo todo mundo preocupado. Depois, disse que não se trata de comemoração, mas sim de um alerta para o governo, que precisa manter as linhas de crédito. Em alguns países, os negócios travaram. Nós não podemos permitir que aqui no Brasil venham a travar. Então, em termos de medidas concretas, nós precisamos que o crédito não pare. E para isso, tem que haver medidas do Banco Central, junto ao setor financeiro, para que não haja interrompimento do crédito aqui no Brasil. Luciano Coutinho, presidente do BNDES, declarou que o banco confia na solidez da economia brasileira. Temos que dar apoio aos investimentos, para que a cadeia se desenvolva, gere capacidade produtiva e seja capaz de ofertar e evitar a formação de gargalos. O ministro Miguel Jorge minimizou a crise. Disse que o governo está preparado para evitar que a turbulência econômica atinja o Brasil, da mesma forma que vem afetando os Estados Unidos e os países da Europa. No caso de exportações, nós usaremos o BNDES para irrigar as exportações, o crédito para as exportações. O crédito para o consumidor já reduziu um pouco, mas até agora não tem nenhum sinal de que tenha havido um problema muito sério. O governo agirá quando for necessário agir.